A gente tem que ir no outro ginásio lá debaixo do lutador Pra pegar o remédio Ui, caí no buraco Mas um buraquinho bem tranquilo, né? Até pra cair de novo, só de bobeira Uma terceira vez, que tal? Uuuuh Caraca, no BigGamer é algo mais inútil que você já fez nessas 10 anos de canal? Talvez, talvez seja Não, com certeza não é, né? 10 anos? Quanta coisa inútil eu já fiz em 10 anos? Não tem como ser essa mais inútil de todas Vamos lá, então Ok, acho que não é nem candidato Ela é bem inútil? É bem inútil, mas Não é uma das mais inúteis que eu já fiz Nível 28, Teobaldo Muito bom, Crab